Tô feliz em saber que você vai bem É problema, é normal, todo mundo tem Mas tem que saber contornar, tem que aprender a resolver Vamos sem desesperar, pensei em exemplo é você E agora que esse vernaval passou E aquele semblante de paz voltou Não deixe de agradecer, Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou, hoje é só com o meu lugar Já que você tá tão feliz Dá um grito, solte o riso Extravasa, já que você tá tão feliz Faz a festa, cai no samba Extravasa, já que você tá tão feliz Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau